Cibutran 2, você tem dúvidas? Quer saber se ele é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir de fato emagrecer com saúde e segurança, ficando também livre do efeito sanfona? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu resolvi gravar pra poder passar pra você as principais informações Vi dúvidas na internet, também vi gente relatando golpe, então por isso mesmo vou fazer logo aqui no início um alerta importantíssimo pra prevenir que você caia em cilada, golpe, perca seu dinheiro, expõe sua saúde em risco Gente, presta muita atenção, o Cibutran 2 só tem permissão de ser comercializado, o original dele diretamente com o fabricante no site oficial, pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do Cibutran 2 pra que você tenha acesso a ele, gente, de forma segura, o site é criptografado, seus dados ficam protegidos você tem garantia, suporte, tudo que tem direito, ele não tem permissão, você vende no shopping americanas.com, LX, tenha muito cuidado, pior do que a gente perder dinheiro, não receber um produto em casa é receber um falsificado que comprometa a saúde a gente não sabe a composição dos pirateados, então tenha muito cuidado com relação a isso já deixei o site oficial aqui pra te ajudar agora vamos pro vídeo que eu vou te passar todas as informações sobre o Cibutran 2 eu recentemente tava aí em confronto com a balança querendo emagrecer 5kg e não conseguia por nada ficava oscilando, aí horas eu conseguia emagrecer 1,5kg, daqui a pouco tava com 2,5kg a mais vivia nesse efeito sanfona eu sei como é que é a gente ficar com autoestima baixa, autoconfiança, né, que a gente sente super mal ver as roupas perdendo, né, que não cabem mais a balança, dizendo que o nosso peso tá alterado pior de tudo é receber comentário de familiares dizendo que a gente engordou, que a gente tá cheinha então é horrível, gente, a gente se sente muito pra baixo e o Cibutran 2, ele é um suplemento vitamínico altamente nutritivo, 100% natural que não tem efeito colateral, que a pessoa pode fazer tratamento de emagrecimento com ele e aproveitar seus inúmeros benefícios gente, outro alerta que eu vou deixar aqui pra quem tem dúvidas o Cibutran 2 não tem nada a ver com o medicamento da Cibutramina de emagrecimento da farmácia não tem nenhuma associação, não tem nenhum farmáculo da farmácia ele é realmente um suplemento 100% natural só o nome que é parecido agora, é claro que também, gestantes lactantes não podem fazer uso de emagrecedor nenhum gente, é uma recomendação da Anvisa, nem de farmácia, nem mesmo naturais, gestantes principalmente não pode tomar alguns chazinhos caseiros, algumas ervas não podem ser consumidas que dirá emagrecedor, então, outro ponto de atenção gente, o Cibutran 2 é um emagrecedor de alta performance super concentrado na sua fórmula, com ingredientes 100% naturais e o Cibutran 2, gente, assim que é ingerido, dentro do estômago ele forma uma espécie de gelatina imã porque ele é rico em fibras, essas fibras formam essa espécie de gelatina que faz com que a gente já tenha saciedade, bem-estar, a gente já fique saciado, gente aquela compulsão alimentar, ela cessa completamente, você se sente você já vai, inclusive, pras refeições mais abastecidas que já vou te contar aqui como que você vai fazer o uso dele adequadamente e aí, gente, você além de comer menos nas refeições você consegue ficar nos intervalos entre as refeições sem ficar bliscando, sem ficar com aquela fome excessiva uma hora que é doce, salgado então isso fica muito mais tranquilo pra gente e essa gelatina, gente, imã de fibras, ela vai, gente, até a parte intestinal juntando, grudando toda a gordura excessiva que a gente ingere substâncias, né, impurezas, substâncias inflamatórias e já faz eliminação direta pelas fezes e também urina então boa parte a gente nem absorve, né, no todo a recomendação de uso do Cibutran 2 são de duas cápsulas todos os dias, é um tratamento de emagrecimento são duas cápsulas, sempre antes das principais refeições, almoço e janta e como é um tratamento de emagrecimento, os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento mínimo, médio, de 3 a 5 meses pra que a gente tenha os melhores resultados não vai ter milagre, não acredita em milagre gente que perde 30 quilos em 15 dias quem perde isso, volta a engordar porque restrição gera compulsão sem contar que baixa imunidade, a pessoa se sente fraca e volta a engordar tudo de novo, então é uma furada o emagrecimento saudável é aquele gradativo que você vai emagrecendo semana a semana, mês após mês e aí quem precisar emagrecer mais quilos pode usar por mais de 5 meses, é só um parâmetro médio que os especialistas recomendam os tratamentos de 3 a 5 meses quem precisa emagrecer 30, 40 quilos pode e deve usar por mais de 5 meses ele é natural, não tem problema nenhum usar por longo prazo e é justamente o tratamento gradativo de emagrecimento que faz com que a gente fique livre do efeito sanfona se mantendo magra por muito mais tempo gente, como eu disse, o Cibotran 2 o site dele oficial é criptografado as datas ficam protegidas ele tem 30 dias de garantia que você consegue já saber nas primeiras semanas se você está conseguindo emagrecer porque desde a primeira semana, se você usar ele corretamente você consegue ter resultados efetivos e além de melhorar, gente, o funcionamento do intestino a saciedade melhora também o desinchaço aquela retenção de líquido então toda a parte digestiva, né contribui, funciona muito melhor acelera o metabolismo promove um detox no nosso organismo e além da garantia que eu falei ainda há pouco ele tem frete grátis para todo o Brasil que é um benefício incontestável, né? faça o tratamento corretamente se você quiser conferir depoimentos, fotos, antes e depois clica aqui no site oficial não vou colocar nada de ninguém aqui por causa de leitatorais mas aqui no site você pode conferir clica para conferir para se inspirar nunca para se comparar, tá bom? cada um aqui tem um metabolismo único um corpo único um biotipo próprio a gente não pode se comparar com ninguém eu espero realmente ter te ajudado se você faz tratamento com sibutran 2 deixa para mim aqui na descrição do vídeo nos comentários sua percepção de benefícios quantos quilos você efetivamente emagreceu com ele porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e essa troca, né? de experiências, depoimentos deixa aqui para mim o seu nos comentários eu espero ter te ajudado que muito em breve você se sinta autoconfiante voltando às roupas que você gosta entrando na loja pedindo seu manequim se sentindo confortável nele eu espero ter te ajudado eu fico por aqui até uma próxima tchau, tchau